O Filho do Glorioso, Deus de glória, coroai. O Filho do Glorioso, Deus de glória, coroai. Ó raças, tribos e nações, ao rei divino horário, ao rei divino horário. O Filho do Glorioso, Deus de glória, coroai. Remidos todos com fervor, ao rei reitor louvai. Ao grande autor da salvação de glória. Glória, glória, glória. Chidória, coroai. Chidória, coroai. O Filho do Glorioso, Deus de glória. 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 Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Mais ouvem, a Cristo sentará. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Mais ouvem, a Cristo sentará. Cristo em mim fundou o seu reino. Quando a vida lhe deu, em suas mãos tem meu destino. E a felicidade serviu a cheio. É doce andar com Jesus, com o céu. Meus passos perseguem constantes os seus. Dormendo o mar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Cristo suprime minhas faltas. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há e não chorarás nunca mais. Há um novo lugar, onde temor não há, pode temor não há e não chorar mas. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em memória de mim Em memória de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Meu anjo e os vossos contos irão Xalão, Xalão A minha graça Cristo será Xalão, Xalão E agora a partir eu quero ouvir Xalão, Xalão Até lá no lar de novo encontrar Xalão, Xalão Xalão, meu irmão Xalão, meu irmão Xalão, meu irmão Xalão Xalão, Xalão Xalão, meu irmão Xalão, meu irmão Xalão, meu irmão